Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem se não Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem se não Eu aprendi capoeira, com cara de patina de mini-pau Eu aprendi capoeira, com cara de patina de mini-pau Eu aprendi capoeira, com cara de patina de mini-pau Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem se não Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem se não Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem se não Eu aprendi capoeira, meu mestre foi quem se não O seu pai de bo Landon Vai, assim, com capoeira Tem que usar a imaginação Diga o jornal que é E aí, tem que retornar com o peixão E fica ele, tu e um vejado em moleque Isso só faz conclusão Eu ativo de capoeira Meu mestre, tu conhece o nome Eu ativo de capoeira Meu mestre, tu conhece o nome Quando eu tinha seis anos De capoeira, eu via falar Então, nome sem capoeira Que merda, isso é 10 metros Eu ativo de capoeira Que merda, isso é 10 metros Eu ativo de capoeira Meu mestre, tu conhece o nome Eu ativo de capoeira Com cara da batata, bebida E na academia Que foi no fúgula de pintado Eu ativo de capoeira Meu mestre, tu conhece o nome Eu ativo de capoeira Meu mestre, tu conhece o nome Eu ativo de capoeira Ainda! 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 Ainda!